Hoje vamos mostrar um pouco daquilo que a trilha do Retiro das Pedras oferece para quem gosta de praticar o mountain bike. Este primeiro trecho é a descida reta do Estradão, mais indicada para os iniciantes. Agora uma tomada aérea do 5 que fica à direita da antena, uma descida muito apreciada por quem já tem uma certa experiência no mountain bike. Agora a trilha do pneu furado, que fica à esquerda da antena, um trecho com muitos bumps em minério, e que finaliza com uma descida um pouco mais inclinada que leva até a árvore do Estradão, que é um dos símbolos da trilha do Retiro das Pedras. Uma das melhores características do Retiro é que as diversas trilhas se ligam ao Estradão, o que torna o pedal mais seguro e agradável para os iniciantes, devido ao baixo risco de ficar perdido. A menos, é claro, que você se aventure indo muito além para o lado direito do Estradão, o que provavelmente irá levá-lo até Casa Branca. Mas esses trechos são para ciclistas com muita experiência devido às fortes inclinações. O pedal do Retiro das Pedras é muito apreciado por grupos de amigos e famílias, que levam as crianças para curtirem uma trilha de bicicleta, iniciando a meninada nos pedais. O ponto mais conhecido na trilha do Retiro das Pedras é o Mirante do Forte, um lugar com visual incrível e que é um ponto de passagem obrigatório para os ciclistas, não importando se você é um iniciante ou um experte. Se você já foi na trilha do Retiro, saiba do que eu estou falando e aposto que você tem algumas fotos aí, não é mesmo? Esta descida é conhecida pelos apelidos de tapete branco ou descida da argila, um trecho técnico, mas que com um pouco de treino você vai conseguir superar este desafio e vai curtir o bastante. Esta subida nas pedras é um outro desafio que requer um certo grau de técnica. No momento desta filmagem, apenas este ciclista superou este desafio e foram muitos os que tentaram sem sucesso, eu mesmo não subi. No jargão dos pedais, só este aí brutalizou e o resto deu uma bela arroiada. Fica a dica aí para um bom treino. Uma outra descida muito apreciada por aqueles que já tem uma certa experiência no mountainbike é a descida do Serjão. Ela é técnica, é inclinada, tem degraus em minério e é muito boa para se aventurar. Mas uma dica, não desça com o pneu traseiro vazio, pois poderá acontecer a famosa morrida de coca e você terá que reparar o seu pneu. Neste vídeo finalizamos nosso pedal pelo estradão, onde vimos mais uma família de ciclistas pedalando com a sua turma. E isso foi uma pequena amostra das trilhas do retiro das pedras. Mas saiba que deixamos muitas coisas bacanas para outras oportunidades. Ah, e não deixe de ver o final, pois tem um 360 muito bacana nas rampinhas lá de baixo. Tchau, tchau.